Bom dia, desembargador maranhense é escolhido como ministro do STJ, missa de lavapés é celebrada em várias igrejas da capital. No estúdio vamos falar sobre a importância da Semana Santa e mais o espetáculo da Via Sacra leva fiéis às ruas do Anjo da Guarda. Hoje é sexta-feira santa, 3 de abril de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. O desembargador maranhense Reinaldo Soares da Fonseca foi escolhido pela presidenta da República Dilma Rousseff como novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A nomeação do magistrado para o STJ será publicada ainda hoje no Diário Oficial da União. E olha, muita gente ainda está deixando a cidade para passar o feriado da Semana Santa com a família. Desde ontem os terminais de passageiros estão registrando aumento na movimentação. Selma embarcou na tarde desta quinta-feira acompanhada de toda a família. É, toda a família. Tá levando os filhos. Tá sobrinho, irmã. Reginaldo levou a mãe para passar a Páscoa na Baixada Maranhense. Minha mãe é essa aqui, minha mãe. Quando temos aqui a gente vai dar uma passagem lá. Além da Páscoa, o domingo representa uma outra data especial para a Vilma, que também viajou para o interior. Meu aniversário, aniversário do meu pai, meu sábado e ele é domingo, então a gente vai se juntar para fazer tudo lá. Efetivo reforçado de policiais militares, bombeiros a postos e até essa ambulância permaneceram de prontidão no terminal para atender qualquer emergência. Precisando uma segurança maior do público, principalmente os idosos, crianças, gestantes, pessoas com dificuldade de locomoção, a gente criou um acesso exclusivo para eles e fez um fluxo alternativo para as pessoas de acesso normal para que ficasse uma segurança maior para todos os usuários no terminal. Por conta de mais ferres disponibilizados aos usuários, seis embarcações estão operando no total e por conta de mais viagens extras, os passageiros praticamente não estão esperando para poderem embarcarem e seguirem rumo à Baixada Maranhense. De acordo com a empresa Maranhense de Administração Portuária, IMAP, só ontem cerca de 12 mil pessoas atravessaram a Baía de São Marcos de Ferribolt e a previsão é de que outras 4 mil pessoas embarquem hoje. A média em período normal é de 1.500 passageiros por dia. E os funcionários da empresa terceirizada que presta serviço para a Secretaria de Estado de Educação em Imperatriz reclamam de quatro meses de atraso no repasso dos vales, a alimentação e os salários que não são pagos desde janeiro. Uma situação que vem dando prejuízo para os colaboradores. Eu estou com parcela de moto atrasada, estou com contas a pagar, conta de energia, enfim, são muitas coisas. Já Lucilene Soares, além do Vale Alimentação e o salário, também está com duas férias vencidas. A empresa terceirizada tem sede em São Luís e as funcionárias dizem que entram em contato, mas até agora nunca receberam respostas. Nós aqui na cidade não temos quem procurar. Fico só passando para um, para outro e assim a gente volta sem resposta. De acordo com a gestora regional de educação, Rosijane Farias, os salários atrasados devem ser pagos até esta sexta-feira. Conforme o acordo feito na semana passada com a unidade gestora de atividade e meio e o dono da empresa terceirizada. Então a gente acredita realmente agora que tudo vai estar sancionado, já que houve essa conversa com essas duas partes, no sentido de realmente resolver toda essa situação, já que isso é justo, né, o movimento dos trabalhadores, no sentido de estar atendendo essa necessidade básica do seu salário. São 123 trabalhadores nesta situação e de acordo com eles, desde dezembro do ano passado tentam uma negociação, que se esse último prazo não for cumprido, o grupo vai paralisar as atividades. Já era para ter paralisado bastante tempo. Quatro meses de salário atrasado ninguém merece, hein? E olha, ainda falando de economia, a Bovespa teve alta de 1,53% aos 53.123 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 1,53%. O peso teve queda de 1,59% e vale R$ 0,35. O euro também teve queda de 0,4%, cotado a R$ 3,39. E a seguir, Missa de Lava Pés é celebrada em várias igrejas da capital. E no estúdio, vamos falar sobre a importância da Semana Santa. Agora são 7 horas e 38 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Música E o segundo edital de chamamento para municípios que vão poder receber cursos particulares de medicina foi lançado ontem como parte do programa Mais Médicos. Foram escolhidos 22 municípios. Entre eles estão as cidades de Chapadinha, Codó e Santa Inês. Todos estão dentro da estratégia de equilibrar regionalmente o número de médicos por habitantes, levando faculdades para locais de difícil fixação destes profissionais. O edital prevê a abertura de 1.887 vagas nas 22 cidades pré-selecionadas, em oito estados do norte, nordeste e centro-oeste do país. E a Missa de Lava Pés foi celebrada em várias igrejas católicas da capital. A cerimônia relembra o gesto de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos apóstolos. Raimunda foi convidada a participar do momento, um dos mais importantes da igreja católica. Na hora de lavar os pés, difícil mesmo, foi conseguir controlar a emoção. O melhor momento que nós temos na vida é esse, né? A Missa de Lava Pés é celebrada toda quinta-feira santa, data que remete à última ceia, quando Jesus Cristo, em volta de uma mesa, reuniu todos os apóstolos. A última ceia de Jesus foi a primeira missa dele, ao mesmo tempo, porque ele instituiu a Eucaristia, seu corpo e seu sangue através do pão e do vinho. Nesta mesma missa, nós celebramos o Lava Pés de Jesus, porque antes dele instituir a Eucaristia, ele deu o grande gesto à humanidade inteira, de humildade e simplicidade, lavando os pés dos discípulos. Francisco trouxe o filho Eduardo, de oito anos, para acompanhar o rito que antecede a Páscoa. É importante o lado religioso dentro da família, no dia a dia. E hoje, como é a celebração do Lava Pés, a Missa do Lava Pés, ele ainda não teve essa vivência, veio para aprender mais um pouco a história. Esse é, sem dúvida, o ponto alto da celebração. O mesmo gesto praticado por Jesus Cristo, de lavar os pés dos doze discípulos, se repete. Dessa vez, o próprio padre César de Souza lava os pés dos católicos. Claro que isso é simbólico, mas nos leva a fazer o mesmo que Jesus fez. A frase especial do Lava Pés é, eu vim para servir. E sobre a importância da Semana Santa e as celebrações da Páscoa, eu converso agora com o padre Cláudio, da Casa de Formação. Cláudio Souza Fernandes. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Essa Casa de Formação, lógico, que fica ali no cantinho do céu, não é isso, padre? Exato. A nossa casa é uma casa específica, onde prepara os jovens que estão almejando, aspirando à vida religiosa e presbiteral. É a etapa da filosofia. Nós temos várias etapas para formar um rapaz à vida religiosa e sacerdotal. Entre elas, a filosofia, o postulantado, o noviciado, a teologia. Aqui no Maranhão, nós temos essa Casa Sagrada do Coração de Jesus localizada no bairro Cantinho do Céu, onde prepara esses jovens que querem almejar, que querem viver de maneira mais profunda essa vida religiosa. A gente ainda observou, ainda há pouco, nas imagens, a Missa de Lava Pés, que foi realizada ontem, quinta-feira, quinta-feira santa. E aí, a partir dessa Missa, começa o Trí do Pascal. Como é que funciona essa semana religiosa e importante para a Igreja Católica, padre Cláudio? Pois é. Nós temos um padre da nossa congregação, chamado Padre Zezinho, que ele explica de maneira muito tranquila. Ele diz que o amor suscita memórias. E isso é importante a gente notar. Porque o amor é tanto pela pessoa de Jesus Cristo, que nós celebramos o anúncio, nós celebramos o nascimento, nós celebramos a paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão dele aos céus. Para nós, o amor suscita memórias. Isso significa que nós queremos que nada seja esquecido. É por isso que, por uma semana, a gente, de maneira até muito pedagógica, distribui alguns fatos da vida de Jesus para a gente poder recordar. O Trí do Pascal, onde nós praticamente concentramos o nosso ato litúrgico, fala um pouco sobre isso. Fala sobre a instituição da Eucaristia, a paixão de Jesus, a Vigília Pascal, onde nós celebramos já aquele momento da espera da ressurreição e o domingo da ressurreição, no qual nós proclamamos que o Cristo é vida, que Ele é vitória, que Ele está no nosso meio. Hoje, sexta-feira, a Igreja Católica inteira de luto e não se celebra a missa em nenhuma parte do mundo. Explica para os nossos telespectadores, padre, por que não se celebra a missa? Nós, de maneira muito simbólica, estamos em estado de vigília. Ontem foi a instituição da Eucaristia e hoje nós estamos recordando aquele momento significativo do qual Jesus foi condenado, Ele foi ultrajado. Então, nós vivemos, de maneira simbólica, um estado de luto, de certa tristeza, porque nós estamos em comunhão com aquele Cristo que sofreu, que foi ultrajado e que morreu. Então, por causa disso, nós celebramos apenas uma ação litúrgica. É o local e o momento onde nós recordamos a paixão, a morte e o sofrimento dEle. Em todas as igrejas, mais ou menos às 15 horas, nós chamamos o horário da misericórdia, nós fazemos uma memória do ato, do gesto fantástico que Ele fez pela humanidade, que foi entregar a vida dEle em favor de todos nós. É um gesto de amor. Nós recordamos, especificamente nesta sexta-feira, o grande gesto de solidariedade, de entrega total em favor da humanidade. Hoje é o luto. E aí, como é que fica a programação a partir de amanhã, sábado, sábado de aleluia? É. Sexta-feira, ainda nós continuamos vivendo essa espiritualidade. É um luto, mas agora, no sábado, nós vivemos um outro momento. É a chamada Vigília Pascal. Nessa celebração, nós recordamos alguns sacramentos, entre eles o batismo. A gente faz um momento de vigília, onde nós estamos aguardando o momento mais esperado da nossa festa cristã, que é a ressurreição. Então, o sábado é dividido em dois momentos, não é? O primeiro é o momento do silêncio e o momento da espera, não é isso? É. E sábado, nós ficamos exatamente nessa expectativa. A gente quer manifestar, através da nossa Vigília, a expectativa, onde nós vamos proclamar para o mundo inteiro que a vitória é a vida sobre a morte. A vitória é sobre o amor em relação ao ódio, à violência. Nós proclamamos para o mundo inteiro. Todas as comunidades estão reunidas para poder falar sobre essa experiência do amor de Cristo. E aí, esse segundo momento já é o momento da vitória, então. Exatamente. Vem no sábado e ele se repete pelo domingo, que é o domingo de Páscoa. Exatamente. A nossa Vigília, geralmente, ela começa por volta de oito, nove horas da noite. Em algumas comunidades, até as pessoas fazem um pouco mais tarde, dez, onze horas da noite, exatamente para poder alcançar o domingo. É uma celebração, talvez a mais longa da Igreja Católica, onde tem muitas leituras, que tem esse sentido, é exatamente de poder vigiar, de estar em estado de vigilância para poder proclamar para o mundo que a vitória é do Cristo. Que mesmo naquela época, as pessoas tendo assassinado, mas a vitória é do amor, da mensagem de paz, de solidariedade é muito maior. E aí a gente lembra também, não tem como não lembrar, da campanha da fraternidade desse ano. Que o lema da campanha é o Vim para Servir. O gesto aí que simboliza humildade acima de tudo, não é, padre? Exatamente. Essa campanha, para nós, ela é muito importante. Ela recorda justamente o diálogo da Igreja com a sociedade. Nesses últimos anos, a campanha da fraternidade vem abordando temas importantes que a sociedade vem, às vezes, suscitando para que a gente possa aprofundar o nosso estado de consciência e a nossa participação. A campanha da fraternidade já falou sobre a importância da água, sobre a importância da moradia, sobre a importância da educação, sobre o meio ambiente. Então, esse ano é uma campanha onde a gente celebra a memória de tantos anos que a gente vem tocando nesses assuntos importantes que fazem parte da vida cristã. É o diálogo da Igreja com a sociedade. É um tempo muito favorável para a gente poder praticar a obra de caridade, para a gente poder visitar as pessoas doentes. É um tempo muito favorável onde nós somos convidados a desdobrar o nosso coração para poder fazer valer a experiência mais maravilhosa da humanidade, que é a experiência do amor. A campanha da fraternidade nos ajuda, nos direciona a viver essas dimensões do amor. E num mundo cheio de muita violência, onde as pessoas não respeitam as outras, é hora de a gente se aproximar mais do outro, né? Ser igreja também. É um momento muito importante onde nós somos convidados a ser mais sensíveis. A Igreja Católica tem alguns momentos e tempos específicos onde convida a gente a viver a prática da caridade e da penitência. Antes do Tríduo Pascal e da Semana Santa, nós tivemos 40 dias de poder refletir, repensar, ressignificar a nossa vida. É um tempo muito importante porque preparou o nosso coração para poder proclamar a vitória de Jesus sobre a morte. Mas esse tempo significa também um tempo de olhar para a nossa consciência, os nossos atos, de poder repensar sobre o que nós estamos fazendo. É um tempo de preparação onde nós abrimos o nosso coração para poder proclamar para esse mundo que apesar de tantas coisas negativas, nós temos uma boa notícia. Essa boa notícia significa uma proposta de paz, uma cultura de tolerância, uma vitória do Cristo que proclama para o mundo inteiro que o amor é muito mais importante. Porque apesar da violência e das tristezas, nós temos uma solução. Padre Cláudio, só para encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores hoje, nessa Sexta-feira Santa, uma mensagem de otimismo e principalmente de humildade, né? Isso. Pois é. Nós temos esse padre da nossa congregação chamado Padre Zezinho, que ele fala que o amor suscita memórias. Eu gosto muito de relembrar uma poetisa católica que veio lá de Minas Gerais, chamada Adélia Prado. Adélia, uma certa vez, falando sobre a experiência do amor, ela dizia assim, Eu amo a tua alma e a tua flora. Eu te amo com memória imperecível. Aquilo que a memória ama se torna eterno. Nós estamos nessa Semana Santa recordando, revivendo, trazendo para a nossa memória e falando para o mundo inteiro que nós não podemos esquecer as coisas mais significativas do mundo, que é a experiência do amor, do perdão, da humildade, da simplicidade e da solidariedade. Então, eu desejo para as pessoas que nos assistem durante essa Sexta-feira que Deus nos conceda essa graça da abertura de coração para viver esses pilares existenciais e que colocam de pé a humanidade. Ok. Padre Cláudio Souza Fernandes, padre da Casa de Formação, que fica lá no Cantinho do Céu, mais uma vez, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por ter vindo aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, bom dia. Bom dia. E olha, para rever as entrevistas e reportagens do Bom Dia Maranhão, você pode acessar o nosso portal idifusora.com e a seguir em moção na Via Sacra, no bairro do Anjo da Guarda, e as notícias do esporte. Agora são 7 horas e 53 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Pode chover forte no interior do Maranhão. Chuva isolada. Vamos conferir o mapa. Em Barra do Corda, a máxima é de 33 graus. Em Caxias e Barão de Grajaú, a máxima é de 33. Em São Luís, a máxima é de 29 graus. E esse final de semana será de esporte na capital. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações. Eduardo, rodada dupla no estádio Castelão. É isso? Bom dia. Pois é, Eliane. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Dois jogos nesse próximo domingo, depois de amanhã, no estádio Castelão, acontecendo aqui na capital São Luís. Na primeira partida, jogo importante para a equipe do Araioses, que ainda tem chance de classificação. Expressinho e Araioses se enfrentam. Expressinho também tem uma chance remota de fugir da zona de rebaixamento. Então, o jogo é válido por conta disso. Na outra partida, também tem Sampaio e São José. Esse jogo bem mais importante. O Sampaio precisando da vitória para garantir a classificação. O Sampaio que ainda enfrenta o Moto Clássico na próxima rodada. E o São José tentando vencer para voltar ao G4. O Imperatriz venceu no último final de semana, final de semana passado, e tomou essa vaga do São José. Agora é o quarto colocado. Então, dois jogos importantes nesse final de semana no domingo. E no sábado, tem basquete. Maranhão Basquete enfrenta o Americana. Jogo que promete ser complicado, difícil. O Americana aí tem dois títulos da Liga Feminina de Basquete. Uma das melhores campanhas nessa temporada. A partida acontece às 11 horas da manhã. A outra partida acontece no próximo sábado, em São Paulo, se tiver necessidade. Na outra segunda-feira, também, em São Paulo. É com você, Eliane. Obrigada, Eduardo. Bom dia para você. E durante três horas, o público assistiu à Condenação, Martírio, Morte e Ressurreição de Cristo, em uma apresentação que reúne 1.600 atores e técnicos. Pelo menos 40 mil pessoas assistiram à encenação da Paixão de Cristo, no bairro do Anjo da Guarda, na noite de ontem. Com cenários montados no Recanto da Paixão, Largo do Teatro, Praça do Anjo e Praça da Ressurreição, o cortejo passou pelas principais avenidas do bairro, em dois quilômetros de percurso. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Uma ótima sexta-feira santa para você e até segunda.